Você sabia que de 21 de junho até 10 de setembro, a Coordenação de Proteção à Defesa Civil atendeu 123 ocorrências de foco de incêndio em toda a cidade, nas quais as 65 foram na Nova Marabá, 34 na Cidade Nova, 10 em São Félix e 14 na Nova Marabá. Pois é, esses dados seguem subindo, infelizmente. A nossa fauna, a nossa flora, a nossa respiração vem sendo comprometida constantemente e mais um foco de incêndio no dia de ontem foi registrado. Uma cena deplorável que muitas vezes, ao olhar do ser humano, parece algo banal. Mas engana-se você que pensa que muitas vezes o desequilíbrio ecológico é causado apenas por incitações humanas. Às vezes até o próprio calor também colabora. Mas o incêndio aconteceu aqui nas proximidades da entrada do núcleo da Marabá pioneira, que devastou uma imensa área de preservação. E ao fundo, ainda podemos observar um foco de incêndio ainda não contido, próximo de residências, que continua causando desequilíbrio ecológico e com certeza também pode atingir as residências próximas. A Defesa Civil ressalta que as principais causas das ocorrências de focos de queimadas estão ligadas à queimada de lixos descartados erroneamente ou vegetação seca em áreas urbanas, com intuito de limpeza ou diminuição do volume do material.